E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje galera, eu tô trazendo um vídeo de Minecraft Pocket Edition. Sim, eu baixei o Pocket Edition galera. E como você, eu não sei se vocês podem ver, mas eu tô jogando no controle PS4. Parece que tô jogando no Xbox, mas eu tô no PS4. É meio bugado assim. Ó, os barulhos. Vamos começar aqui. Não tenho reais, porque precisa de conta na Microsoft. Vamos no Survival, né galera? Vamos ver se nós conseguimos jogar. Como vocês podem ver, que eu não tô, eu tô jogando no controle. Vocês podem ver que eu tô em a setinha lá. Ó, tem o ar, criar, tá mostrando lá. Ó, tá vendo galera? Então, galera, a gente vai ter que jogar Minecraft no controle, que é o celular. Se vocês querem que eu tenha ensinando um tutorial de como conectar pra jogar seus jogos com o Xbox, Free Fire, Fortnite e Minecraft, eu vou deixar o link, eu vou, eu vou, eu ia enganar, eu esqueci a mão galera. Eu vou deixar, vou gravar um vídeo depois galera. E eu também vou ensinar a vocês como, tá baixando o Minecraft Pocket Edition nessa versão. Eu sei que a gente tá em 2021, mas galera, é bom jogar, né, nessa versão, relembrar. Lembrando galera, que eu tô no 1.0, 1.07 galera. Que é uma da, é uma versão bem antiga, mas já existia em Dead Dragon, tá galera, que no Minecraft Pocket Edition. Se vocês quiserem também, que eu tava chamando meus amigos, eu posso até fazer uma série aqui no computador. Olha galera, agora que eu aprendi, tá muito diferente. Vou fazer uma craft table. Parece que tá meio, parece que tá meio, tá meio, galera, meio estranho, porque eu não tô clicando, entendeu galera? Eu tô no controle mesmo. Tô no controle. Vou botar nessa craft table. É como se a gente tiver, a gente vai no Xbox, mas eu tô jogando em conta de Playstation, tá galera? Se vocês querem que eu faça o segundo episódio da FF, né, que você é boa da ilha, galera. E galera, no vídeo também, eu também vou mostrar como é que arrumam. Eu também não tenho dificuldade pra arrumar, mas eu também vivi muito. Eu vou botar em cima, como é que arrumam. Vou pegar na sua primeira pedra nesse vídeo. Então, nosso objetivo aqui, galera, é fazer uma... Um furo ferro. Um furo ferro ou alguma parda armadura de ferro. Eu não quero trazer um vídeo tão longo assim não. Porque eu sou youtuber iniciante, galera. E... O YouTube não me permite gravar vídeos longos. Tem que ligar. Minha mãe não deixou ligar pra ninguém desconhecido, nem ter amigos desconhecidos. Que minha mãe é uma mãe bem protetora. E tá com medo de alguém me xingar, falar algum palavrão. Lembrando que o dispositivo aqui do... Que do canal é tudo pra criança. Aí, se vocês que tiverem aí... As crianças que estiver assistindo, crianças... Vocês têm que saber que por isso que você não pode deixar você ter amigos no Playstation e Xbox. Porque, às vezes, os amigos são maiores que você. E acabam podendo iniciar algumas coisas erradas. Que você, criança... Que você também tem que... As crianças... Vocês também tem que aprender... Que vocês têm que ver a classificação do jogo. Todo mundo que tem que assistir esse vídeo... Que tá assistindo esse vídeo, galera. Tem que ver a classificação do jogo. Ok? O jogo... Se ele for pra... Muitas idades, as crianças podem fazer coisas erradas com o jogo. Então, sempre ver a classificação do jogo. Como eu vi a do Minecraft. Crianças... Vocês podem jogar Minecraft sim. Que a classificação tá livre, tá? A classificação, quando ela é livre... Você... Você pode... A criança pode jogar. As crianças que também estão assistindo... Vocês têm que entender... Agora vocês sabem o que significa aquele Lzinho. É a classificação, tá? Ele é Lzinho, quando você for assistir algum desenho na Cartoon Network. O que é isso? Pegar essa espada, pegar esse machado e também essa picareta. Eita galera, apareceu lá porque eu acho que desconectou do controle, mas voltou. Eita galera, acho que desconectou do controle. Então quer dizer que nós estamos jogando 3, 6 e 4, só que no celular. Vamos descer nessa caverna. Lembrando que está no Pocket Edition, não está no Mastercraft 2021. Para provar que eu estou no Pocket Edition. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar fazer uma casa né. Sabe por que galera, que eu conectei aqui? Porque eu sou melhor no controle. Eu não jogo tanto Minecraft no celular. Eu jogo mais no Survival no Playstation 4. Para provar para vocês galera, depois que eu não estou só... Eu só comprei o controle mas não comprei o Playstation 4. Depois que eu vou mostrar para vocês. Depois eu vou mostrar o meu Play. Só construir essa casa e já vou terminar o vídeo galera. Porque eu não sei se eu posso gravar vídeos tão longos como este. Então vamos só terminar essa casa, botar uma portinha e bora terminar o vídeo. Botar algumas tochas. Fazer logo a porta, para não sentar. Eu tenho fornalha. Um baúzinho para decorar. Botar alguma coisa nele. Cadê minha espadinha? Então essa foi a nossa game play aqui no controle de Playstation 4 galera. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau.